Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje a gente fala bastante sobre ciência, sobre a sua relação com a sociedade e a forma como ela funciona. E depois na entrevista o tema é Copa do Mundo. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje eu tenho a satisfação de voltar a contar com a presença do professor Adilson aqui no estúdio. Boa noite, Adilson. Um prazer. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. A edição dessa semana de Mídia e Ciência é uma espécie de metalinguagem, falando de como a ciência é feita e como ela se relaciona com a sociedade. E depois a gente vai comentar outros temas parecidos. Então, eu começo o programa já chamando a coluna. A imagem da Torre de Marfim é muito utilizada como metáfora para a comunidade científica, posicionando a construção do conhecimento científico em um lugar longe das preocupações cotidianas, alheio às paixões humanas. Embora o termo seja pejorativo, não é raro que se defenda que a prática científica deve mesmo se dar longe de qualquer restrição, com total liberdade, sem a qual não se produziria conhecimento de qualidade. O debate não é simples, mas essa semana foi rica em exemplos que nos ajudam a pensar sobre as relações entre ciência e sociedade, que é o que eu proponho para essa edição de Mídia e Ciência. Já há algumas semanas, há uma tensão no ar, por causa da possível aprovação, na Câmara dos Deputados, de um conjunto de projetos de lei, apelidado de pacote do veneno, que afrouxa as regras de controle de agrotóxicos no Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, já tinha se manifestado contrária à aprovação, destacando as evidências do impacto negativo dos agrotóxicos sobre ecossistemas e sobre a saúde humana. Mas defensores da nova legislação também buscaram usar supostas evidências científicas para justificar a aprovação, como destaca Maurício Tufani no seu Direto da Ciência. Também recentemente chamou a atenção a notícia de que o Ministério Público Federal entrou com a ação para que a fosfetanolamina possa ser distribuída em todo o país, como suplemento alimentar. Esse novo capítulo da novela da substância que ganhou o apelido infeliz de pílula do câncer. Esse novo capítulo nos lembra, por sua vez, como as evidências científicas podem não só ser utilizadas por lados opostos de uma controvérsia, mas também podem ser sumariamente ignoradas quando há interesses contrários a essas evidências. Outras duas notícias suscitam uma outra reflexão importante sobre a ciência possível em cada momento histórico, considerando aspectos culturais e morais. O Estadão noticiou que a Fiocruz vai desenvolver um projeto de pesquisa voltado ao uso medicinal de derivados da maconha, mas que o estudo ainda depende, que anvisa regularmente o plantio da maconha para fins medicinais e de pesquisa. Dias antes, Marcelo Leite publicou na Folha de São Paulo uma reportagem cuidadosa sobre as dificuldades enfrentadas por uma pesquisa rigorosa realizada no Brasil sobre resultados promissores do uso da ayahuasca no tratamento da depressão. O texto destaca que, além de ser uma substância alucinógena, a ayahuasca, que é uma bebida de uso tradicional por povos indígenas e em rituais religiosos, como o Santo Daime, a ayahuasca não pode ser patenteada, o que também pode explicar a resistência às pesquisas com a substância. Todos esses casos, entre muitos outros, evidenciam como é falso o distanciamento entre ciência e sociedade, embora, às vezes, nos tentem fazer crer que essa separação seria positiva. Uma página da AAAS, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, ilustra bem a complexidade dessa reflexão. Lá, a gente tem a definição de liberdade científica como liberdade para se envolver na investigação científica, buscar e aplicar o conhecimento e comunicar esse conhecimento abertamente. Já a responsabilidade aparece como o dever de conduzir e aplicar a ciência com integridade, no interesse da humanidade e um espírito de atenção à natureza e com respeito aos direitos humanos. Ao mesmo tempo que declara a liberdade científica como indissociável da responsabilidade científica, a Associação Americana afirma que, no cotidiano, a ciência se concretiza em situações que colocam desafios a essas noções de liberdade e de responsabilidade. Situações sujeitas a pressões políticas, econômicas e institucionais e afetadas por variações culturais. Isso não é bom nem ruim, só é assim. E é por isso que a gente precisa manter a postura de questionamento permanente, de contato com perspectivas diferentes e, algumas vezes, opostas, como destaca a própria AAAS, para preservar a liberdade e a responsabilidade, não só da ciência, mas também as de cada um de nós. Boas leituras, que especialmente sobre esse tema precisam ser muitas e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. A gente, na coluna, falou dessa relação externa da ciência com a sociedade, mas eu separei, já estava ansiosa, já faz duas semanas que eu tinha visto essas notícias, queria comentar aqui com você, que vão falar de coisas muito internas, a física, a forma como a física funciona. Uma delas é uma resenha, que foi publicada na Nature, na sessão que é dedicada às resenhas, de um livro escrito pela Sabine Rosenfelder, que é uma física teórica, mas também é blogueira, acabou de lançar o Lost in Math, então, perdidos na matemática, e faz uma... ela fala em uma crise da física, ela fala em alguns problemas que a física não está conseguindo resolver, então, exemplos que ela dá são o ajuste fino do modelo padrão, a falta de uma teoria da gravidade quântica, e ela diz que isso é muito fruto de um trabalho, talvez, teórico demais, de uma física que está mais preocupada, ou que se guia mais pela elegância matemática, pela simetria, por exemplo, do que por evidências empíricas. Eu queria que você comentasse um pouco isso, então, há uma crise, como que você vê essa posição que ela coloca, mas também que você falasse um pouco, talvez começasse com essa diferença entre o trabalho na física teórica e o trabalho da física empírica. Bem, essa questão da física está baseada, muitas vezes, na procura das formas simétricas, das formas belas, é uma tradição que já vem de muito tempo, né? Eu sempre costumo citar o exemplo famoso do Kepler, que lá quando... lá por volta do século XVII, ele descobriu, ele percebeu que havia, na época, cinco planetas observáveis, além da... no céu, e havia seis sólidos geométricos, né? Então, ele pensou, a relação entre o tamanho desses sólidos geométricos, um encaixado com o outro, quando ele fazia essa relação, dava exatamente a separação das órbitas dos planetas. Então, era uma coisa magnífica, você encontrava a geometria, uma coisa puramente matemática, uma conexão com uma coisa da natureza, né? Então, aquilo era uma ideia linda, porém, infelizmente, não tem nada a ver, não tem nada a ver a separação dos planetas, etc. A questão, muitas vezes, da teoria trazer essas ideias de simetria foi muito imposta pelo próprio Einstein, quando ele faz a teoria da relatividade restrita, quando ele apresenta a ideia do fóton, que lhe rendeu o prêmio Nobel, e depois, na própria teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravidade, que é o que justamente impacta esse problema da gravidade quântica. O Einstein sempre tentava trabalhar com essa ideia, com esse conceito de beleza, de simetria, de conceitos mais gerais. E, atualmente, o grande dilema da física é que a teoria da relatividade geral de Einstein, ela é incompatível com a mecânica quântica. Então, há uma busca, nos últimos 100 anos, mais ou menos, de unificar essas duas teorias. Isso é feito tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista experimental. Então, qualquer ideia, por mais bonita que ela seja na ciência, em particular na física, ela somente vale se a gente conseguir testá-la a partir de algum experimento. E esse é o grande problema dessas teorias que falam de gravidade quântica, as teorias, por exemplo, que envolvem as teorias de cordas, ou supercordas, como também se diz. Uma das críticas que ela faz principalmente é a teoria das cordas. Exatamente. A teoria de cordas, até hoje, ela é impossível de ser testada experimentalmente. Porque ela fala de tamanhos e níveis de energias nunca é possível ser alcançados com a nossa tecnologia atual e nem talvez dos próximos 500 anos a gente consiga atingir essa tecnologia. Então, a teoria é bonita, matematicamente coerente, matematicamente correta, porém, ela não tem uma forma de ser testada. Eu posso dar um outro exemplo mais recente, que é importante nessa ideia. Quando começou o surgimento da física quântica, lá por volta dos anos 20, do século passado, o Schrodinger propõe uma teoria da mecânica quântica e o Heisenberg propõe outra teoria de mecânica quântica. São duas teorias que, em princípio, parecem que são diferentes, mas depois, rapidamente, é mostrado que elas são equivalentes. E qual a diferença? Os valores que eles calculavam, que eles previam, eram acessíveis de medir experimentalmente. E isso levou, esse avanço levou justamente em paralelo o desenvolvimento tecnológico. Você conseguia, então, fazer essas previsões, obter os resultados, e isso permitiu, por exemplo, o avanço da nossa eletrônica, que a gente tem hoje. Todos os dispositivos eletrônicos são baseados em princípios quânticos. E isso tudo passou por esse casamento de experiência e teoria. O caso da física de partículas, ela leva em conta experimentos que requerem cada vez energia mais alta, o acelerador, o LHC, é exigido mais dele, ou seja, precisa fazer um upgrade agora de mais 5 bilhões de dólares para eu atingir um outro nível de energia. Mas será que eu vou encontrar alguma coisa lá? Então, essa é uma crise nessa situação. Então, parece que você realiza um experimento agora, não deu resultado, ah, então eu ajusto, é porque eu não cheguei no nível ainda, tem que aumentar mais. Então, essa busca está meio em crise mesmo, porque são experimentos que talvez sejam uma busca em vão e você nunca consiga encontrar um resultado. Um outro paralelo que a gente tem na física foi justamente no começo do século XX sobre a velocidade da luz. Um monte de experimentos foram feitos para ver se a velocidade da luz dependia do movimento da Terra ao redor do Sol e sempre dava resultado negativo. Então, era uma busca para aquele resultado que nunca ia conseguir, até que o momento, que o próprio Einstein propôs, não, a velocidade da luz é sempre a mesma. E aí você dá um avanço. Então, a física vive uma crise nesse sentido. É, mas esse exemplo mesmo que você dá mostra essa relação também entre a física teórica e a experimental. Uma vai se ajustando, a outra vai se ajustando, e assim o conhecimento vem progredindo. Assim avança o conhecimento, exatamente. Essa crítica que ela faz é importante, porque algum tempo atrás, o pessoal que trabalha com isso estava dizendo que não precisava fazer mais experimentos, não precisava fazer experimentos para isso, porque estava tudo certo matematicamente. É só uma questão da gente não ter tecnologia para chegar. Aí várias pessoas protestaram contra isso. Foi até o editorial da Nente, acho que foi final de 2014, chamando a atenção. Peraí, a gente não pode mudar o modo de fazer ciência uma vez que o resultado não está nos agradando. Então, esse é um ponto bastante controverso. A gente tem pouco tempo, mas eu não queria deixar de registrar, até porque tem relação com isso, que completou recentemente 100 anos aí, do chamado Teorema de Noder, que é um teorema produzido por uma matemática alemã, M. Noder, publicado em 1918, e que diz respeito justamente a essa questão, ela coloca a relação entre as leis da conservação e simetrias. A gente vai falar um pouco sobre o teorema, mas eu queria registrar também, porque é uma mulher, isso no início do século passado, em 1918, e que teve uma carreira muito complicada pela questão de ser mulher, trabalhou sem receber, depois teve que sair da Alemanha, inclusive foi para os Estados Unidos na Segunda Guerra, porque era judia, e aí, em 1953, dois anos apenas depois de ir para os Estados Unidos, ela, em 1953, não, em 1935, mas com 53 anos de idade, ela já morre, e realmente, eu pelo menos, é lógico que eu não sou da área, nunca tinha ouvido falar, imagino que seja algo conhecido na lei da física, mas é alguém que não passa para a história, não se torna tão conhecida quanto vários dos seus colegas homens, inclusive. É, inclusive o Einstein, quando ela morreu, faz um elogio a ela, e fala, apesar dela ser mulher, ela fez uma contribuição importante, ou seja, até ali uma conotação machista. Mas o termo de Nodder é muito importante na física, porque ele traz uma explicação fundamental daquilo que a gente chama das leis da conservação, né? A física toda está baseada nessas leis de conservação. Então, a mais famosa, que todo mundo conhece, é a lei da conservação da energia, né? Que a energia nunca é criada, nunca é destruída, mas sempre transformada. O fato, esse fato está associado justamente porque ela, por causa da própria passagem do tempo, é isso que o teorema de Nodder vai dizer. Ela também mostra que é possível você pensar nas outras leis de conservação, a lei da conservação do movimento, e a conservação do movimento angular, né? O movimento angular é aquele famoso, a brincadeira de se girar numa cadeira, numa cadeira, começa a girar numa cadeira, você fecha os braços, você gira mais rápido para que esse momento angular se conserve, né? E o momento linear é aquele famoso jogo de bilhar, as bolinhas vão batendo e vão transferindo o movimento. Isso está associado ao fato de que o espaço, ele é homogêneo e ele não tem uma direção preferencial. Então, ela parte desses princípios e ela deduz essas leis de conservação. Então, esse teorema, ele é muito belo por causa disso, porque ele acaba tirando uma coisa que parece muitas vezes que você coloca a DOC na física, né? Ou seja, a energia se conserva. Por quê? Porque eu nunca vi ela ser perdida. Tá? Mas ela vai falar, olha, a causa disso está associado justamente com essa simetria. E outra beleza disso é que essa lei da conservação da energia, ela funciona aqui, na Terra, e funciona na galáxia mais distante. A gente observa a mesma coisa. E quando eu observo uma galáxia distante, eu vejo como ela era, por exemplo, há bilhões de anos atrás. Então, mostra que essa lei da conservação, ela vale não somente aqui, que é um lugar qualquer do universo, mas há bilhões de anos luz e distância e há bilhões de anos no passado. Tá? Então, isso está envolvido toda essa beleza. É, e traz uma racionalidade a algo que muitas vezes era pensado como arbitrário. Então, eu acho que essa discussão toda é importante também para a gente ver coisas filosóficas até que a gente às vezes não associa a ciência com a busca da beleza, por exemplo, e é isso que os físicos muitas vezes estão procurando, né? Exatamente. E vou fazer um comercial aqui na próxima semana lá na Casa do Saber, em São Paulo, eu vou justamente fazer uma palestra sobre essa ideia de simetria, que vai envolver justamente esses conceitos aí, né? E a própria simetria que a gente acha sempre bela, importante, né? E falar um pouquinho que é um pouquinho da diferença dessa simetria que ela fala da outra simetria que a gente costuma falar na física, né? Quem quiser participar do curso pode até assistir online o curso se inscrevendo lá na Casa do Saber. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar mais um episódio do Clique Ciência, hoje com um colega de departamento da Dilson, professor Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira, do departamento de Física aqui da UFSCar. E depois a gente volta para uma entrevista sobre a Copa do Mundo, com Márcio Alves Diniz, que é professor do departamento de Estatística da UFSCar. Até já! Meu nome é Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira, sou professor de Física no departamento de Física da UFSCar. Eu sou Físico Computacional e eu vou explicar um pouco o que é Física Computacional. Nós interagimos com físicos teóricos e experimentais nos quais os físicos experimentais coletam os dados da natureza. E os físicos teóricos, eles criam modelos analíticos ou eles trabalham com os dados coletados pelos experimentais. De certa forma, nós conseguimos tanto preencher lacunas dos experimentos ou então elaborar mais os modelos criados pelos físicos teóricos. Eu faço mais aplicações dessas metodologias, particularmente em dois tipos de casos. Um, interações da radiação com a matéria, em que criam-se marcadores geológicos de temperatura e tempo que podem ser usados na geologia, ou esses mesmos efeitos de radiação na matéria, eles podem ser usados para analisar o desgaste de envoltórios de rejeitos nucleares. Uma outra aplicação é para efeitos de materiais naturais tais como o gelo. Nós vemos aqui um filme onde as bolinhas azuis representam átomos teóricos. Eles estão numa rede quadriculada, um desses átomos terá acrescentado uma grande velocidade, esse átomo está marcado por azul claro, nós vamos ver o efeito de uma mesa de sinuca. Quando essas bolinhas se movimentam, elas criam defeitos neste material. Com o passar do tempo, esses defeitos podem se rearranjar ou, caso essa bolinha tivesse, esse átomo tivesse uma energia cinética maior, se movimentasse mais rapidamente, criariam-se defeitos permanentes. Neste caso aqui, é apenas um exercício teórico, mas esse tipo de simulação pode ser feita com cerâmicas para ver se vai haver danos permanentes ou não. Então, nós fazemos pesquisas análogas a este filme, mais semelhantes a este filme, mas para materiais como zircão ou apatita, que são utilizados ou como marcadores geológicos, já que são minerais presentes na terra, ou como cerâmicas que vão ser usadas para fazer envoltórios de rejeitos nucleares. O grupo de simulações atomísticas tem interesse então nesses tipos de simulação em que caracteriza os processos termodinâmicos com temperatura, processo de difusão, como vimos nos nossos exemplos, e que podem ser associadas características macroscópicas dos materiais permitindo um melhor entendimento da natureza. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso sobre o tema do momento, para quem gosta e para quem não gosta, que é a Copa do Mundo de Futebol. E para isso nosso convidado é o professor do Departamento de Estatística da UFSCar, Márcio Alves Diniz, que é idealizador da plataforma FIFA Experts, que envolve os internautas em previsões sobre os jogos da Copa 2018, com o objetivo principal de disseminar o conceito de probabilidade e outras técnicas estatísticas. Professor Márcio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, demorou para a gente poder ter essa conversa, mas é uma satisfação que a gente possa contar com a sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Daqui a pouco a gente vai descrever um pouco mais o FIFA Experts, como funciona, mas queria que você começasse apresentando por que criou essa plataforma, qual foi a motivação, qual que é a história até a gente chegar a esse site agora na Copa 2018. sim. Bom, eu sou professor aqui do departamento de estatística da UFSCar desde 2009 e eu tive um colega no doutorado que mantém uma página até hoje que é o chance de gol que existe já desde 1999 onde ele publica previsões probabilísticas para jogos de futebol do campeonato brasileiro e hoje de vários outros campeonatos e da Copa do Mundo também. Existe um outro site que é o Previsão Esportiva mantido por um colega aqui do departamento de estatística da UFSCar que é o professor Luiz Ernesto e que existe já também desde 2006 que publica também previsões para jogos de futebol principalmente para a Copa do Mundo e para outros campeonatos. No chance de gol que eu consultava eventualmente porque eu gosto de futebol enfim e também de probabilidade eu via os comentários das pessoas esses comentários de Facebook de redes sociais etc e muitas vezes eu ficava chateado com os comentários porque não só porque muitas vezes eles eram pessoais até ofensas pessoais ao Marcelo que é esse meu colega porque no Brasil se você ofender a família de alguém não tem problema agora se você disser que o time de alguém tem pouca problema de ganhar o campeonato e isso é passivo de ameaça de morte exatamente e isso mostrava a ignorância das pessoas sobre o que ele estava fazendo ou sobre o que ele faz então um dos das motivações foi fazer o site com o objetivo de educar as pessoas mesmo ou de fazer as pessoas pensarem sobre probabilidade de uma maneira que normalmente elas não pensam então esse foi o primeiro objetivo o segundo objetivo ele é acadêmico então depois da copa do mundo esses palpites das pessoas eles vão ficar armazenados lá no banco de dados e a gente vai poder usar técnicas estatísticas para analisar esses palpites relacionado a esse objetivo didático a gente colocou lá no site no nosso site o fifaexperts.com que as pessoas vão poder competir contra esses modelos tanto previsão esportiva quanto o chance de gol porque se as pessoas reclamam tanto sobre as previsões que esses modelos publicam elas têm a chance agora de mostrar que elas podem dar previsões melhores porque as previsões são pontuadas depois que o jogo acontece você recebe uma pontuação para a previsão que você deu e elas vão perceber que não é tão fácil assim ganhar de um modelo matemático o modelo tem limitações como todo modelo científico e eu acredito que pessoas podem ganhar do modelo ter previsões melhores do que o modelo no longo prazo mas não é uma tarefa fácil então eu diria que essas foram as duas principais motivações para fazer o projeto queria que você descrevesse ele um pouco levando em consideração justamente isso eu acho que é mais comum a gente pensar em sites como o Previsão Esportiva que tem esses modelos matemáticos e que falam inclusive olha o resultado provavelmente vai ser esse e tal no FIFA Experts as pessoas elas não falam olha o resultado da partida vai ser esse 3 a 1 mas elas falam em termos justamente de probabilidade de um time ou de outro vencer ou de dar empate sim existe uma diferença entre esse bolão que a gente está acostumado onde as pessoas colocam o placar e o palpite que a gente está pedindo lá no FIFA Experts o bolão usual a pessoa ela pensa em todos os placares possíveis e ela escolhe aquele que ela acha mais provável mas quando você coloca lá 3 a 1 você não coloca do lado com probabilidade tal vai ser isso né então é como se fosse uma predição não é uma previsão então existe uma confusão muito grande entre as pessoas que não são do meio que costumam tomar previsões como predições então quem faz predição é o guru é o cara que tem bola de cristal ele diz olha o avião X vai cair amanhã em tal horário ele quer dizer ele deu a probabilidade que é 100% com certeza aquilo vai acontecer naquele evento específico exato e quando você coloca lá 3 a 1 se você não coloca nenhuma probabilidade do lado você está dizendo olha isso aqui vai acontecer então isso é uma predição é parecido com a nossa loteria esportiva onde você tem os dois times também e você marca olha vai ganhar o time A vai ganhar o time B ou vai dar empate você faz um xizinho lá então você está cravando aquele resultado e no mundo real não é assim no mundo real a gente pesa as coisas então quando você diz por exemplo um jogo que já aconteceu Bélgica contra Panamá a Bélgica vai ganhar sim o que você está querendo dizer com isso que a Bélgica é favorita sem dúvida a Bélgica tem maior probabilidade de ganhar o jogo do que o Panamá tá mas quanto é isso então isso obriga a pessoa a parar pensar sobre o jogo pensar sobre os times pensar sobre a competição que é a Copa do Mundo e eventualmente quantificar essa opinião dela então a gente faz isso diariamente nos nossos assuntos mais corriqueiros ou mais importantes e a gente usa para isso probabilidade mas as pessoas não se dão conta disso então por ser um assunto tão importante eu achei que eu acho que o o palpite como a gente pede em termos de probabilidade ele é muito mais educativo e vai ajudar muito mais as pessoas a pensarem sobre o assunto do que simplesmente colocar o placar então é uma brincadeira sim você pode dizer que é uma brincadeira mas tem brincadeiras mais sérias do que outras ou tem brincadeiras que ensinam mais coisas importantes do que outras sobre probabilidade e estatística muitas vezes como você estava falando as pessoas têm uma confusão até a própria imprensa já que nosso assunto aqui envolve futebol eles falam assim as estatísticas do jogo dando lá que chutou 10 bolas etc isso não é uma estatística isso foi um fato que aconteceu chutou X bolas defendeu tanto então há uma confusão e as pessoas também confundem que muitas vezes a probabilidade ela está associada justamente com a incerteza que a gente tem de conseguir então por exemplo o jogo da Espanha e Portugal foi 3x3 aos 40 minutos segundo tempo Cristiano Ronaldo acertou uma falta perfeita indefensável para o goleiro quantas faltas ele já acertou ele acertou muitas mas com certeza ele errou muito mais chutes daquele do que ele fez gols daquela forma e o próprio fato uma pequena perturbaçãozinha ali na bola faria que a bola não chegasse ali naquele momento etc então as pessoas muitas vezes não percebem que quando a gente está trabalhando com essas probabilidades ela envolve muitas vezes porque o problema é muito complexo por exemplo se a gente fosse descrever fisicamente aquele chute do Cristiano Ronaldo ou seja é muito difícil porque depender do jeito que ele bateu na bola a altura da grama o vento o quanto que o Piquet pulou e não alcançou a bola várias coisas ou seja é um problema intratável do ponto de vista da precisão mas o ponto de vista da probabilidade você sabe olha o Cristiano Ronaldo sei lá tem um acerto de 10% 20% não tenho ideia para cravar o resultado agora por exemplo o resultado 3x3 como Espanha e Portugal acho que foi um resultado que pouca gente cravou no seu site então no nosso caso a gente não tem esse problema porque a gente vai quantificar a sua probabilidade de empate então você vai colocar lá quantos por cento você acha que empataria empataria e é bem provável que aquele jogo empatasse ele tinha uma chance e você tem até meia hora antes do jogo para mexer na sua probabilidade então quando o jogo começa aquele jogo ele não está mais ali disponível para você alterar a sua probabilidade então certamente algumas pessoas colocaram alguma probabilidade para empate como eu coloquei outras pessoas não outras pessoas pensam por exemplo nos jogos do Brasil principalmente nós brasileiros costumamos ser otimistas com relação à seleção brasileira e colocam lá não 100% de vitória para o Brasil zero para empate e zero para para a Suíça no caso e quebraram a cara o oponente então eu tive por exemplo colegas professores do departamento que fizeram isso e tudo bem se você acerta se o Brasil de fato ganha você ganha a pontuação máxima que a pontuação dos palpites varia entre 0 e 100 então você ganha a pontuação máxima mas se você conhece um pouco de futebol ou um pouco de probabilidade você não vai fazer isso porque probabilidade de zero é para eventos impossíveis probabilidade de 100% é para eventos que você tem certeza a não ser que as pessoas tinham certeza pois é esse é o problema mas isso tudo é muito interessante porque já começa a entrar nessa seara do que significa probabilidade porque a gente pode estudar a probabilidade matematicamente como a matemática pura por exemplo estuda geometria geometria plana por exemplo de maneira axiomática e você pode tentar fazer uma relação da geometria plana com o mundo real e aplicar a geometria plana ao mundo real e de fato tem várias aplicações e deu vários resultados da mesma forma a gente existe uma formulação axiomática da probabilidade que você não precisa interpretar o que significa ou o que não significam esses axiomas agora o que significa probabilidade quando você passa para problemas aplicados da vida real você vai dizer bom é a medida de confiança de alguém em um determinado evento aleatório como você disse então o evento aleatório no caso é o jogo então se é a sua medida de probabilidade eu tenho a minha ela tem a dela e cada um tem a sua então a probabilidade vai ser considerada subjetiva quer dizer depende do sujeito que está informando e não do objeto que no caso é o jogo uma outra linha vai dizer não probabilidade é objetiva quer dizer ela não depende de quem dá a probabilidade depende do objeto então o jogo Portugal contra a Espanha tem uma e só uma probabilidade da Espanha ganhar de terminar empatado e de Portugal ganhar essas duas basicamente existem outras intermediárias enfim mas essas duas interpretações do significado de probabilidade elas disputam aí na literatura da estatística desde o começo do século passado talvez até antes quem está certo e quem não está é quando você pensa numa parte de futebol tem 22 jogadores o árbitro no caso do jogo do Brasil que pegou muito que estão falando que o árbitro interferiu no resultado ou seja tem 22 jogadores mais o árbitro e tudo aquilo em volta é difícil imaginar que a probabilidade seja única pelo menos do meu ponto de vista e mesmo bom eu já estou mostrando o meu viés aqui mas se você disser assim não mas a probabilidade de você obter cara numa moeda é meio isso com certeza bom mas por que que é meio né não porque os lançamentos são sempre iguais não não são sempre iguais a gente pensa que eles são iguais mas eles não são iguais se nós tivéssemos condições de saber todos os a maneira como a pessoa coloca a moeda no dedo e a força que ela aplica na moeda a gente vai ver que são eventos distintos mesmo no tempo eles estão em momentos diferentes então não são são eventos únicos então porque você vai dar a mesma probabilidade para dois eventos ah não porque são pessoas têm várias justificativas porque a moeda é simétrica bom tudo bem moeda é simétrica e você pode dizer ah todo mundo concorda que é meio então tudo bem todo mundo na sua subjetividade então você está dizendo que existe um consenso mas é diferente de dizer que é do objeto é você só vai verificar isso quando fizer centenas milhares de lançamentos você vai ver que vai convergir mas mesmo assim depois o milésimo primeiro ele vai ser diferente dos outros mil enfim então é uma discussão bastante longa e ampla e filosófica até exatamente aproveitando que a gente falou do lançamento da moeda na justificativa da plataforma também se coloca aí pensando na parte didática que você colocou inclusive pensando no ensino médio na escola mesmo que os exemplos que são usados em geral para ensinar ou para tratar desse conceito de probabilidade um deles muito comum é justamente a moeda e que terem um efeito diferente exige menos ou exige outra deixa de exigir por exemplo criatividade ou inteligência que fazer previsões e trabalhar com a probabilidade para um jogo de futebol exige queria que você falasse um pouco sobre isso é geralmente esses livros que introduzem o assunto principalmente para ensino médio mas mesmo na universidade quando a gente vai introduzir probabilidade os principais livros eles tomam essa abordagem que é usar cálculo combinatório então eles consideram todas as situações possíveis de um determinado evento como se fossem igualmente prováveis e aí você vai usar cálculo combinatório para calcular a probabilidade de algum evento ou é lançamento ou é andar do bêbado tem o dado também tem o baralho então tem várias situações em que isso pode acontecer isso tem o seu valor então cálculo combinatório é uma coisa que tem o seu valor dentro da matemática e até em outras áreas como na computação na física eu não estou negando isso mas no caso do ensino de probabilidades se você começa por aí o aluno muitas vezes ele sai com a impressão de que probabilidade é só isso é cálculo combinatório e aí quando você propõe para ele uma outra situação muito mais próxima da vida real ou de problemas aplicados na vida real onde você vai ter situações muito provavelmente que não são igualmente prováveis ele fica sem chão então eu dou um exemplo para os alunos para que eu ensino probabilidade ou introdução à probabilidade então tá bom uma outra justificativa da moeda é que as pessoas dizem não mas você tem duas alternativas então uma deve acontecer deve ser meio eu falo tá bom então eu vou falar para você olha qual a probabilidade de hoje a meia noite você está vivo só tem duas possibilidades ou você vai estar vivo ou você vai estar morto eu espero que não seja 50% a probabilidade de você estar morto hoje é meia noite então quando você passa para essas situações onde a pessoa precisa parar pensar e dar a opinião dela esse tipo de exercício ele é muito mais útil em termos didáticos e pedagógicos do que esses exemplos que envolvem cálculo combinatório e no início você colocava também que além desse objetivo didático há um objetivo de coleta de dados e que pesquisas vão ser realizadas depois a partir desses dados que pesquisas são essas quais são as questões que estão por trás dessas pesquisas é isso tem a ver também com um pouco com a origem né do desse tipo de de pesquisa que a gente está realizando que eu não fui o primeiro a pensar nisso então um outro pesquisador já pensou sobre esse tipo de de aposta ou de opinião se você quiser para jogos de futebol e ele já colocou diversas questões que a gente poderia parar para pensar sobre os melhores previsores por exemplo como é que eles conseguiram fazer isso então será que eles usaram alguma estratégia será que essa estratégia eu consigo usar ou aplicar para outros esportes para outros campeonatos e aí eventualmente sim extrapolar para outras situações mais sérias obviamente do que eventos esportivos né como acontece na medicina na economia na física na construção civil enfim qualquer outra situação da vida real onde as pessoas usam probabilidade será que essas estratégicas essas estratégias elas podem ser generalizadas então uma das coisas que a gente vai tentar fazer é usar técnicas estatísticas aí mais avançadas para identificar esses padrões e eventualmente até conversar com alguns ex-previsores que a gente conhece algumas das pessoas que estão lá participando e perguntar para elas olha que estratégia você usou eu mesmo conheço algumas estratégias que as pessoas estão usando e que estão saindo muito bem então depois a gente pode ver se essas estratégias extrapoladas para outras áreas tem bons resultados também é o caso dos palpites que as pessoas dão como se fala são palpites muito subjetivos mas elas carregam uma percepção um conhecimento como é que como a gente pode dizer tácito é tácito sobre isso ou seja quem tá postando é claro quando alguém fala assim ah o meu time vai ganhar eu coloco lá 100% etc não precisa ser só a seleção brasileira se for aplicar isso para o campeonato brasileiro vai ser assim vai acontecer parecendo exatamente talvez tenha lá um certo predomínio para Corinthians Flamengo e São Paulo porque eles têm os três maiores torcidas as pessoas vão sempre apostar nos seus times sem olhar o que de fato ocorre em particular eu acho que o futebol é bastante interessante para isso porque o futebol é talvez um desses esportes talvez mais imprevisíveis se a gente for ver quando a gente pensa uma partida de vôlei por exemplo se um time é muito melhor que o outro ele fatalmente ganha ou basquete são muitos pontos então futebol um único evento um lance perde Argentina e Islândia quantas pessoas puseram probabilidade que a Islândia ganhava da Argentina só para aquele que não gosta muito da Argentina exatamente exatamente não havia uma justificativa técnica para você pensar dado os dois times então acho que esse perfil que você está levantando é um perfil bastante interessante e como você falou a gente tem opinião para tanta coisa para isso poderia assimilar por exemplo fazer para a eleição de presidente as pessoas podem escolher aquele que ela gosta mais qual a probabilidade de tal candidato ser eleito presidente que é diferente acho que talvez seria interessante falar diferente daquela pesquisa de opinião qual que a diferença seria dessa pesquisa de opinião e isso que você está fazendo elas estão bem relacionadas só uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre o palpite que as pessoas estão colocando as probabilidades como palpites e de fato eles são palpites uma vez eu lembro que explicando esse ponto de vista subjetivo ou considerando a probabilidade como algo subjetivo para uma pessoa que não era da área ela disse não, mas espera aí então você está me dizendo que é só um chute eu falei isso é um chute é exatamente isso mas tem regras então não é um chute assim qualquer ele tem regras que são as regras do cálculo de probabilidades e essas regras você vai aprender também se você estudar a probabilidade do ponto de vista axiomático sem interpretação nenhuma então tem que seguir essas regras quando você relaciona por exemplo isso com apostas ou opiniões de pessoas obviamente que as pessoas apostam de acordo com a probabilidade que elas têm então se elas vão apostar por exemplo em quem vai ser o próximo presidente a não ser que ela queira perder dinheiro ela vai apostar de acordo com as probabilidades que ela considera para essas pessoas serem eleitas ou não então existe uma relação sem dúvida entre mercado de apostas para qualquer coisa e a probabilidade daquele evento acontecer então uma das coisas que a gente vai fazer na verdade é isso investigar isso se existe essa relação porque hoje em dia você pode entrar na internet e existe lá as probabilidades para um determinado time ganhar ou perder ou empatar então a gente vai tentar verificar isso também a gente está guardando esses dados para fazer investigar essa hipótese também E essa questão da diferença entre uma pesquisa de opinião e o chute acho que é importante e é uma forma das pessoas entenderem também diferentes usos da estatística o Adilson antes colocava como a própria mídia usa às vezes o termo estatística equivocadamente A pesquisa de opinião é uma amostra daquela população inteira que vai votar e uma pessoa que eventualmente vai apostar ou que vai dar as probabilidades para quem vai ser eleito presidente ela pode usar a amostra como meio para melhorar ou para atualizar as previsões que ela tem a priori então isso ela pode fazer também com as estatísticas do jogo então olha um time deu muito mais chutes a gol do que outro olha então de fato eu acho que no próximo jogo esse time aqui ele vai bem mais forte para ganhar o jogo precisa chutar no gol certo? É o mínimo que você tem que saber sobre o futebol mas no Brasil a grande maioria das pessoas sabe disso então por exemplo eu tenho uma prima que está participando lá da brincadeira ele está indo muito bem e ela é arquiteta então ela não acompanha futebol diariamente e a área profissional dela não está relacionada diretamente com estatística mas enfim eu vou conversar com ela depois mas eu a conheço eu sei que ela tem uma capacidade analítica grande e ela está aprendendo com o passar do campeonato a dar os palpites e a pensar em cada time e assim por diante então vê que isso não está relacionado necessariamente com o fato da pessoa gostar de futebol ou de probabilidade o fato por exemplo que a gente tem lá a Alemanha perdeu o primeiro jogo a gente perdeu o primeiro jogo o próximo jogo o meu palpite seria dificilmente eles vão perder porque eles há uma necessidade há uma pressão então vai mudar então a condição inicial mudou uma coisa é fazer os palpites antes disso então como já teve um evento derrota para a Islândia e derrota para o México isso vai gerar ou seja mudou as condições de contorno ou seja eles tem que ganhar o próximo jogo e provavelmente vão ganhar se eu for colocar meu palpite não vou colocar 100% mas eu acho que 80% cada um deles vai ter chance de ganhar porque eles estão motivados para isso exato no nosso jargão esse primeiro jogo é a amostra isso então já tem uma amostra da Argentina já tem uma amostra da Alemanha e de outros times então eu posso usar essa amostra agora para atualizar minhas probabilidades dali para frente então em vez de diminuir o fato de ter um resultado negativo não acho que ao contrário aumenta a chance de ter um resultado positivo na sequência depende de cada um exatamente nosso tempo está acabando eu queria depois ainda vou te fazer mais uma pergunta mas quem se interessou ainda dá para participar dá para a partir de agora começar a fazer as previsões no site? sim você pode entrar lá no fifaexperts.com no canto direito superior da tela tem um link para você se registrar você pode fazer isso com conta do Google ou do Facebook isso é gratuito e você pode criar ligas então para competir com seus amigos então mesmo que você vá começar agora você não vai ter nenhum ponto mas se você começar com um grupo de amigos todos vão ter zero ponto e vocês podem fazer os palpites daqui para frente e aí a pontuação vai ser considerada daqui para frente você pode ver com seus amigos quem é o melhor previsor daqui para frente então não há impedimento nenhum eu não poderia encerrar sem perguntar os seus palpites a gente está gravando na quinta antes do jogo do Brasil então na sexta perguntar em termos de probabilidade a probabilidade da gente finalmente ganhar esse jogo e a probabilidade do Brasil de ganhar a copa também olha eu tenho eu tenho os meus palpites né e eu tenho também como eu sou obrigado a colocar os palpites ou as previsões desses modelos que eu comentei com vocês eu tenho que entrar no site eu tenho que olhar etc então em geral eu sou mais pessimista do que a média com relação à seleção brasileira né então se você for perguntar o meu palpite pessoal sem dúvida eu coloquei o Brasil como favorito no jogo contra a Costa Rica que é o próximo jogo mas na minha opinião o Brasil não ganha a copa mas é uma opinião pelo que eu estou vendo do futebol dos outros times do futebol do Brasil os modelos eles consideravam antes da primeira rodada o Brasil como um dos favoritos para ganhar a copa né mas o previsão esportiva ele considerava uma final Brasil e Alemanha a Alemanha ganhava em termos de probabilidade não significa isso vai acontecer por favor senão você vai ter problemas exatamente também o chance de gol o chance de gol não o chance de gol considerava o Brasil como a maior probabilidade de ser campeão e tem um outro modelo mantido por uma pessoa de fora do Brasil que considerava também Brasil e Alemanha os favoritos e a Alemanha com maior probabilidade de ser campeã aí a gente vai ter que esperar para ver o que acontece é como na copa anterior acho que dificilmente algum modelo previa um 7x1 né Brasil e Alemanha acho que a probabilidade disso acontecer ninguém pensava seja modelo ou seja de palpite mas aconteceu sem dúvida bom a gente vai esperar queria agradecer muito parabenizar pelo trabalho e que a gente tenha várias outras oportunidades aí de conversar não só sobre probabilidade mas tantas outras coisas que a gente pode falar na estatística muito obrigada professor eu que agradeço pelo convite mais uma vez eu conversei com Márcio Alves Diniz que é professor do departamento de estatística da UFSCar Spideia agora fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite para o último programa dessa temporada do primeiro semestre de 2018 enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail no clicciencia arroba ofscar.br muito boa noite boa noite a todos boa noite Música 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 Música